Nos Estados Unidos, jovens negros são mortos por policiais. No Brasil, uma jovem é vítima de racismo durante os jogos universitários, apenas por serem negros. Racismo é a convicção sobre a superioridade de determinadas raças, com base em diferentes motivações. Em especial, as características físicas e outros traços do comportamento humano. Comportamentos racistas começaram desde o início da história da humanidade. Frequentemente era uma forma de defesa de um grupo contra invasores pacíficos que apresentavam características distintas. O racismo ganhou mais força quando as potências europeias colonizaram outros países. O racismo continua sendo um problema muito grande e muito sério em vários países. Continua a existir mesmo em países desenvolvidos onde supostamente já não existem. E claro, ainda acontece aqui no Brasil. Racismo explica mais de 70% das causas das mortes de negros aqui no Brasil. Para esse assunto, eu li o livro 12 Anos de Escravidão. Esse livro se passa na época da escravidão nos Estados Unidos e conta a história de um negro que ele já era livre, mas ele acaba sendo preso de novo e fica escravo por 12 anos. Por mais que esse livro passe na época da escravidão, o que parece é que muitas pessoas ainda vivem com a mente escravista. Como se a cor da pele de alguém determinasse se essa pessoa é melhor ou pior que a outra. Esse assunto é um dos que mais mexem comigo. Porque como eu já falei em algum vídeo aqui do canal, eu sou metade branco e metade negro. A descendência da minha mãe é branca e a descendência do meu pai é negra. Então isso está diretamente ligado a quem eu sou, as minhas raízes, ao meu sangue e a minha descendência. E eu sempre me coloco no lugar das pessoas que sofrem racismo. No lugar dessas pessoas que sofrem não apenas uma piada, mas uma real discriminação só por causa da cor da sua pele. O Criança Esperança nesse ano divulgou um vídeo que se intitula Ninguém Nasce Racista. Esse vídeo mexeu muito, muito, muito comigo e eu espero que você tire 3 minutos do seu dia para poder assistir esse vídeo e espero que esse vídeo mexa com você também. O link para o vídeo está na descrição aqui do vídeo do YouTube. Hoje em dia por causa da internet, muitas pessoas acham que tem o direito de poder chamar pessoas com nomes pejorativos ou atacar pessoas só por causa da cor da sua pele ou por causa de alguns atributos físicos. Mas a gente precisa sempre lembrar que não importa a sua cor, seja você branco, preto, verde, amarelo, rosa, azul, laranja ou qualquer outra cor que defina você por fora. Por dentro nós somos apenas uma cor, nós somos humanos. Sejamos todos humanos. Bom, por hoje é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de deixar seu joinha porque isso ajuda a divulgar esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa mensagem. Se você quiser divulgar essa ideia, não deixa de usar a hashtag nas suas redes sociais. Sejamos todos humanos. E também comenta aqui embaixo se você tem mais dados sobre esse assunto ou se você tem outros livros que falem sobre esse tema. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.